E aí galera do YouTube, beleza? Meu nome é Daniel E hoje galera, estamos iniciando mais um pedal Destino Serra Branca Então galera, se você não quiser perder nenhuma parte Dessa aventura, assiste até o final do vídeo, beleza? Vamos ver essa gravação, boa Bom do show do ferramenta, ele anda com tudo aí também Olha ele aí Olha, pronto Vista, eu consigo chegar, tu mora longe demais, pessoal Exatamente, eu já estava pensando nisso Só em chegar, está lascado É longe demais Assim fica difícil, porra, assim fica difícil Bota lá no chão, aí vai rodando para trás Sim, não você pode passar não Bota aqui assim, Daniel, ó Acho que aqui no meio é melhor Então vá Vai melhorar agora Acho que está bom já Bora, bora Olha ele aí Bora se não for perder a coragem Bora se não for perder a coragem É só nós, né? É, né? Bora se não for perder a coragem Se eu descer, eu volto para casa Vou botar a noite ainda para calibrar Já Valadiricano ainda A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Bora, bora. Bora. E aí... 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 E aí, cara? E aí, cara? Ali é pra fazer o nosso daninho. Vamos lá. 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 Um, lá, sim. E aí O que vai passar a cabine? Tá começando agora a ladeira Ela tá chegando perto Três ladeiras só Exercício retomado Três ladeira Três ladeira Três ladeira Três ladeira Três ladeira Três ladeira Vamos lá. 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 Exercício retomado. Vamos lá. 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 Oxi, me lasquei aqui Acabou Acabou agora Os meus gritos estão lindos É bom não rir Acabou agora Eu estou mostrando a vocês, tá ligado? Aqui galera Vai para encarar Vou filmar aqui Exercício pausado Pronto, essa daqui é a última agora É a saideira Essa daqui é a saideira É a de pedra lá É a de pedra lá Exercício retomado É a de pedra lá É a de pedra lá É a de pedra lá 18 quilômetros comproído Distância 18,01 quilômetros Velocidade atual 5,4 quilômetros por hora Velocidade média 14,2 quilômetros por hora Exercício pausado É a de pedra lá É a pedra lá É a pedra lá willingness É a pedra lá É a pedra lá É a pedra lá Principalmente Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Sai do meio, sai do meio 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 Calma, calma Calma, calma Oh my gosh Ai Esse bicho tá na pesada Uh 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 Tchau Eu vou na frente que eu tenho medo desses fornos Uh Cai na frente atrás Vai vai Hey galera Que rola Direito 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 Ai Ai Caceta Ai Não deu tempo passar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OPA! A CIDADE NO BRASIL 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 Os maiores Mais queira A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL